E aí, eu vou, eu vou, eu vou, olha pra que tristeza Eu tô com o seu tipo de balbaba, eu sou seu astral na hora Eu tô com o seu tipo de balbaba, eu sou seu astral na hora Levanta a bola! Essa menina tem uma bacia, tem uma bacia Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Quem libera aqui, o papo novo Quem libera aqui, o mar com o novo Nesta fechada, a parzinha, a sua cover e o meu Com seu palécio, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Obrigado! Agora, vou jogar ali no meu pé Júlio, um abraço pra você, vou, eu vou, eu vou Diste de me roubar O que eu quero é dançar Dançar Alô, 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 alô É de novo, meu rei Pegue essa onda Deixe de me louca Levanta essa mão e me dá pra você Vai, vai, vai Me diga quem é que já tem barulho Já no conjeito, moleque Me diga quem é que tá suindo Eu sou do chiclete E é de novo, meu rei Eu sou do chiclete E deixa de me louca Levanta essa mão e me dá pra você Deixe de me louca Eu sou do chiclete Eu sou do chiclete E eu sou do chiclete Tá legal, camaleão, respira de novo, vai, vai, tira o pé do chico Vem banane, aê, vem banane, aê, vem banane, aê Vem banane, aê, vem banane, aê É isso aí, galerão Quero relaxar e responder, menina Eu te amo Vem, eu grito aí, faça, faça, pra valer Quero ver você dançar, quero relaxar e responder Te amo Vem comigo, vem O caralho, o camaleão se apaixonou Dando sua pele sensual Pra ficar mais bonito na avenida E daí meu bem, meus filhos Quero ver você dançar Quero relaxar e faz f*** Eu te amo E eu grito aí Passa a festa pra amanhã Tchan, tchan, tchan Darão da palminha da beleza E faz f*** Tá legal, leva até É de ar um beijo Quero ver você dançar Quero chamar Cabelo rasgadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo engraçado Tranquilidade na cabeça Quem tá mais tem sangue bom Quero chamar Levanta a mão Qual é a sua, meu rei Eu só quero passar Vou mandar a mão na cabeça E deixe o corpo Eu quero vir um índio Eu quero vir um índio Fumando um castigo da paz E a sua, meu rei Beleza É chique, 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 lima Mas eu quero vir um índio Fumando um castigo de chique, chique, lima Cabelo rasgadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embarazado Caracolado Rasgadinho Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Caracolado 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 Metinho Meu braço É pra cabeça Feliz Otávio O que é que é a vida Qual é a sua, meu rei Eu só quero passar Vou mandar a cabeça E deixe o corpo Eu quero vir um índio Eu quero vir um índio Fumando um castigo da paz E a sua cabeleira Beleza Mas eu quero vir um índio Um beijo especial Dessa galera que faz as rádios da Bahia Que sempre lutou E sempre conquistou o espaço Na sua vida brasileira Valeu galera da Morena FM Rádio Cultura Itapuã FM 104 FM Maravilha Itaparim FM Rádio Cube De virar essa galera toda Que faz a rádio maravilhosa Que faz com que o chocolate com a banana Seja o sucesso que é Maravilha galera Nasceu o sol Raio dia Por essa força Que deduz Eu quero ver a tua lágrima Levanta a mão que eu tô aonde E a galera Vejo o mundo E tem o meu dinheiro Com as cores do amor Fantasmas e cruxos Cantão não pro além E vejo sobre o palhaço Que sabem chorar E usa essa força Que é a força do trabalho Ai, ai, ai Respondei Todo o mistério da vida E onde vem essa força 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 O que pego, o que sinto e me faz sonhar Levanta a mão, canta comigo, vai! Obrigado Alô, Paulo Gente que peguei mais um menino E a galera com a tiara do chiclete, aê E a galera com a tiara do chiclete, aê Flor, esse amor Com bela flor de laranjeira E a galera com a tiara do chiclete, aê Ha, ha, ha Oh, caraca, oh Oh, caraca, oh Ah, ha, ha Oh, caraca, oh Oh, caraca, oh Oh, caraca, oh Lelelele, levanta a mão e vem Lelelele Cheio de te amar Alô, meu cheiro Eu deixei de te amar Você é o que eu vejo Você é o que eu vejo O que pego, o que sinto e me faz sonhar A saia vem rodada E vai lá Então o camarote Levanta a poeira, lelelele Isso de uma saia vem rodada A luz é decotada Aquila lenha, batulheta Levanta a poeira Eu quero fazer muita suada Se eu tô de luar nada Vota lenha na bobeira Hoje eu tô de queixa Vão com luz das estrelas Queixa Eu só quero dizer Vamos embora, meu povo Levanta a mão, bate o palma, ei Deixa eu ter uma luz pra ele entrar Ou uma luz pra dar Veja o estandarte ali, mano Vista vai ter que me emprestar Um clube de serviços aí Pra eu gravar Porque não tem um clube não Não cabe É brincadeira, hein Deixa eu ter uma luz pra ele entrar Você é fã, meu buscleque Que pôs que essa luz Essa é a honra Tá aqui, vista aí Fica aí, fica aí Deixa eu ter uma luz pra ele entrar Qual é? É esse mesmo Menino do café Que pôs que essa luz Deixa eu ter uma luz pra ele entrar Deixa eu ter uma luz pra ele entrar Uma luz pra ele entrar Já tem um atidão Já tem um atidão Agora eu tenho demais Uh! Uh! Deixa eu... Lua! 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 Hoje eu vou chamar que a sua irmã tem que ter Pra namorar, pra namorar Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Pra vir no céu Pra namorar E se queira Lua Vem que é só pra viver Lua Vamos nessa estrela Queixa Levanta essa mão, liga lá em nós, acabe você Deixa a boca cantar, deixa a boca cantar E se queira que eu vou te amar E se queira que eu vou te amar Deixa minha voz me letrar E se queira que eu vou te amar E se queira que eu vou te amar E se queira que eu vou te amar Eu sabia que você ia, eu sabia que você ia Amém, amém, amém Pra namorar, pra namorar Amém, amém, amém Pra namorar, pra namorar Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Eu não vou ficar cro alternative Que eu quero bater na japlace екdana programme eu vou te queixa Lua! Venha só pra me ver Lua! Vão com luz nas estrelas queixa, levanta a mão e vai pra queira Lua eu vou te amar E o Camarão da Avenida! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL